Música Olá galerinha No vídeo de hoje eu estou aqui porque eu vim gravar um vídeo super legal pra vocês Que é vendo as slimes de mais de 8 meses prontas Gente, essas slimes são as que eu fiz no box com o meu pai E o vídeo está aqui em cima dos cards Bom, essas slimes faz 8 meses que elas estão prontas Não faz 8 meses que eu não mexo nela, faz muito tempo Mas não 8 meses porque eu brincava com elas Mas hoje em dia eu nem brinco mais, elas ficam debaixo da minha cama E eu também gente, quando eu fazia um slime e eu não tinha pote pra guardar Eu vinha, abria, tacava aqui dentro, misturava Eu também não brincava tanto com elas Porque é muito grande, de vez em quando elas ficavam moles Então eu preferia brincar com as minhas que eu fazia diariamente e menores Então, se vocês querem ver como estão essas slimes Deixa like, se inscreve no meu canal e ativa o sino da notificação Então, bora lá Gente, então, eu tinha 3 potes, só que 5kg que tinha dentro de um pote E acabou que deu fungo Então eu tive que jogar fora, foi muito triste Mas vamos que eu quero muito ver como estão essas slimes Eu tenho luva aqui e um potinho de ativador Pra se tiver mole a gente ativar Então eu vou colocar a luva pra gente ver, né? Porque se tiver com luva... Não, pera Se tiver com fungo tem que estar com a luva Pois, gente, olha o tamanho dessa luva pros meus dentes Mas tudo bem, eu vou começar com esse potinho Vou deixar esse aqui pro lado Então, gente, eu acho que não tá com a mesma cor laranjinha Porque eu misturava, como eu falei, outras slimes nela Então eu já misturei de várias cores Até da mesma cor, só que de outras tonalidades Vermelho, rosa, azul, amarelo, vermelho, verde água Várias cores, só acho que ela não tá da mesma cor Tem muito tempo que eu não abro a sua slime Faz muito tempo mesmo E agora vamos ver como ela tá Se ela tá mole, se ela tá boa Se ela tá com fungo Vamos ver Então vamos lá, 3, 2, 1 E vocês vão ver primeiro como tá Tirei Caraca Gente, como eu disse Ela parece não tá com fungo, né? Eu acho que não tá com fungo não Gente, olha aqui Ela tem... Olha essa parte Tá muito dura Tem rosa, tem verde E essa parte azul tá bem bonita Olha aqui Eu dei uma rasgada Olha aqui, gente Tem glitter, tá vendo? Tá bem bonita Até que a slime Essa parte tá bem finha Eu lembro que eu coloquei... Ai Eu lembro que eu coloquei esses negocinhos assim Uns quadrados E eu fui cortando e picando, ó Ai, tá aqui, ó Então agora vamos mexer Vou afundar minha mão Ai Gente, tá muito mole Ó Virou cola Ó Gente, olha isso Vou tentar pegar essa casca E levantar pra vocês verem Olha isso E tá muito bonita por baixo Até aqui, ó Ó Gente, eu vou pedir um saquinho Pra minha mãe Pra eu botar Essa casca Em um pacotezinho Pra Eu mexer nessa parte de baixo Porque ela tá muito mole Tem muito senão Porque eu não mexo nela Mas Ela tem oito meses pronta Então eu vou pedir Um pacotinho pra minha mãe Guardar essa Casca Aqui Que tá se quebrando toda Vamos lá Peraí, Duda Gente, aconteceu tudo O mundo acabou E a câmera parou de gravar Não gravou nada Então Vou explicar o que aconteceu Eu tirei a casca grossa De cima Agora só ficou a slime molenga A minha luva foi junto Então, ó Por isso tô sem luva Mas ela tá sem fungo Então por isso que eu tô mexendo Mas, ó Não vai dar pra ativar ela toda Porque tem que ter muito ativador Pra ativar E ia demorar bastante Pra vocês verem Como ela iria ficar Mas, ó É como ela está E eu acabei que fiquei feliz, gente Porque se eu ativar esse slime Ela vai voltar E ainda ficou com uma cor muito bonita Ficou com um roxinho Meio cinza Eu gostei bastante, ó Então, agora vamos pra próxima Mas antes eu vou lavar a minha mão Porque eu fiz o favor Tipo, a mão mais slime Peraí, vê se... Tá cheio de glitter embaixo Sério? Ó Cato glitter Ó Não dá pra vocês verem Porque ela não é clear Mas tá cheio Cheio Ó Tem mantejola Cheio de coisa Muita coisa que tem Muito glitter Deve ter uns um quilo de glitter aqui Não é possível Joga aqui na sua mão Pra ver se ela vai Pode pôr mais Estamos ativando a minha mão De slime Ó A gente deu uma pequena ativadinha nela Pra vocês meio que verem Foi uma ativada bem rápida, né? Porque não é toda slime Então Ó Mas o pedacinho que a gente ativou Ficou assim, ó Tá esticando Gente, então Dá pra ver que se eu ativar ela Ela vai virar uma slime boa Ó Tá vendo? Que foi um pedacinho pequenininho Ó, tá vendo? Já, ó Ficou muito bom Gostei bastante Então se você tá gostando desse vídeo Bora abrir Mas antes Deixa like Se inscreve no meu canal Pra gente poder abrir Já deixou like? Já se inscreveu? Hum Então você já é uma belinha Onzangão E já faz parte da família Ferrão Você tá curioso, né? Então vamos ver como está 3, 2, 1 Pela cara da minha mãe Ah Não Nossa Essa eu não posso dizer o mesmo Olha Quanto Fungo Olha isso aqui Olha Quanto Fungo Menos 5 quilos Embora Infelizmente, gente Nessa eu não tive a mesma sorte Tá toda com fungo Ah E se a sua slime Deu fungo Nem vem cortar Só a crosta Que tá com fungo E brincar com a slime Debaixo Porque ela tá toda Contaminada Gente, o fungo É um trem Muito estranho Porque você passa E eles aparecem Gente, como eu tô de luva Não tem problema Mas ó A slime Está toda mole Também por baixo Ó Toda mole Mas se ativasse Estaria perfeita E olha Essa cor Tá muito mais bonita Do que a da outra Gente Essas slimes Elas eram salmão Tá Um laranjinha Bem clarinho Sério E olha a cor Que ficou De tanto eu misturar A slime Vai pra baixo Fungo Olha isso, gente Tá perfeitinha Só dá uma ativadinha E perfeito Gente Gente, essa vai pro lixo Tá Porque não pode nem retirar A crosta Brincar Não pode Tipo, você Afundou É A crosta Que tava com Fungo E aí você mexer Ó Brincar Botar a mão Não pode Gente Eu botei porque eu tô de luva Mas se você Ver que tá estranho Que seu slime Não tem bolinha Desopor E tá com os negocinhos Brancos Marronzinho Verde Você já chama o responsável Tá, gente Pra ver Porque, ó Isso Não pode mexer Porque pode dar doença Tá bom E doença Não é nada legal Gente Então Eu vou deixar aqui No cantinho Pra minha mãe Poder, né Jogar fora Vou tirar aqui a luva Gente De 15 quilos Foram embora 5 Agora Mais 5 10 quilos Embora Tô bem triste Mas ainda tem 5 quilos Pra poder ativar E brincar de novo E eu também fiquei Muito surpresa Porque 8 meses Na slime Pronta Já ficaram 5 quilos Ainda bons E que só ativar E dá pra brincar Olha que legal, né E se você tiver Uma slime Direitinho Guardar ela Bem Ela pode ter Por anos, gente Você pode ter Slime por anos Olha que legal Tem uma de 8 meses Mas pretendo guardar Ela até ter Um aninho Já pensou Em agosto Lá no mesmo dia Completando Um ano A slime Vamos fazer uma festa Pra ela Um ano de slime Então, gente Esse foi o vídeo Espero bastante Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem o like E se inscrevam no canal Beijos E não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Que estão no início do vídeo E na caixa de descrição Do vídeo Um super beijo Para todos vocês Me assistem Tchau, tchau Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau.